Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Sol desmaia e Jennifer fica desesperada. Quando acorda diz, minha filha é a segunda vez que eu estou desmaiando. Sabe, é a segunda vez que eu desmaio. Jennifer diz, a senhora tem que ir no médico mãe, saber o que a senhora tem, a senhora não pode ficar desse jeito. Eu vou com a senhora se for necessário. Sol fala, você faz isso por mim, filha? As duas chegam no médico e Jennifer fala, se acalma mãe, a médica vai falar o que a senhora tem. A médica diz, boa tarde dona Solange. Sol fala, boa tarde doutora. A doutora diz, a senhora tem diabetes. Ben, salva Sol, que desmaia na rua. E ela diz, ai, eu estou com dor de cabeça, Ben. Ai, mas muito obrigado por ter, por ter me trazido para casa. Ben diz, Sol, eu... Eu ia fazer isso, se fosse qualquer um, mas você foi diferente. Sol diz, muito obrigada. Agora você pode ir, Jair. Benjamin diz, Sol, eu... Eu ainda sinto amor por você. Toma choque quando o pai diz, Filho, eu nunca vi a sua namorada. Parece que ela nem existe. Parece que você está mentindo, sabe? Rafa diz, é porque, pai, você não se interessa. E o que o senhor toca, fede. Então eu prefiro o senhor não ver a minha namorada. Tel diz, você está com medo de eu me interessar pela menina e... Meter? Rafa diz, deixa de ser ridículo, pai. Está vendo? É por isso, eu não quero que o senhor conheça a Kátia, pai. Cat e Jennifer dão uma surra em Tel e ele fica mole no chão. Cat diz, é, Jennifer, como eu te contei, o Tel, ele é o astro. Ele gosta de abusar de mulher. Esse gato sênior não tem nada de gato. Ele é um monstro. Jennifer diz, hum, eu já imaginava que esse tipinho era desse jeito, Cat. Mas eu não imaginava tanto. As duas sobem em cima do rapaz, joga ele no chão e bate até sangrar. Tel faz Clara apontar o revólver para Rafa, mas ela faz algo surpreendente. Rafa está em casa, quando de repente, louco, Tel chega em casa com Clara, depois de descobrir o caso dela com Helena. Rafael diz, pai, você está louco? O que você está fazendo com a mãe? Para de segurar ela assim. O rapaz pega a arma e diz, Clara, pega essa arma, aponta para ele, atira nele, senão eu vou matar a Helena, a sua amante. Vai, Clara, faça o que eu estou mandando. Rafael começa a passar mal e diz, para, pai. Clara surpreende e dá um tiro em Tel, dizendo que nunca ia fazer isso com o filho. Sol vai sair da igreja. Sol vai se despedir da igreja de uma vez por todas. A mulher vai resolver deixar a sua religião para seguir outro caminho. Ela vai virar cantora e com isso não vai ter tempo mais de ir para a igreja. Marlene ficará furiosa com o sol. Marlene diz, o que a filha fez é pecado, mas Sol diz que ela vai na fé e vai virar uma cantora. Marlene não gosta do que a filha fez e diz que ela está se desaproximando de Deus. Sol diz que quem tem Deus no coração nunca está só. Marlene chora, decepcionada com a filha. Sol a consola a mãe e diz que todo mundo tem o seu caminho e que o caminho dela não é na igreja. Já que agora ela quer se aproximar mais da vida. Ela quer conquistar as coisas. E promete que sempre vai visitar e nunca vai fazer nada de errado. Marlene resolve entender a filha e diz para ela ir na fé. Lumiá sequestra Sol e leva ela para um catíverio. Lá ela faz várias perversidades com a mulher e diz que vai matá-la. Para ela não ficar com bem, Sol chora desesperada e pede para Lumiá parar. Mas Lumiá está nervosa. Lumiá pega a gasolina e começa a jogar no cativeiro. Ela diz que se eu não ficar com bem, você também não fica Sol. Você não fica. A mulher acende o fósforo e diz Você vai morrer e o Ben não vai morrer e ficar com ninguém. Porque as duas mulheres e ele foi para a cama e vai morrer juntas só. Eu e você. Sol pede pelo amor de Deus para a mulher não fazer isso. Mas Lumiá está nervosa. Ela está completamente fora de si. Ela não tem nem noção de quem ela é. Isso deverá acontecer nos últimos capítulos da novela. Ou até mesmo no último. Quando Lumiá... Quando Lumiá está completamente louca Ela diz para Sol Você não vai ficar com o Ben Assim como eu também não Sol pergunta O que você está pensando em fazer? A mulher diz Sol Eu... Eu te odeio Sol fala Eu também não gosto de você, tá? Lumiá dá um tapa na cara de Sol E diz Cala a boca Cala a boca Que eu não te perguntei nada A única que pergunta aqui Sou eu A única que fala aqui Sou eu Apeitando a noção sozinha Apeitando a noção sozinha Desculpa O que te chamaram de Solange Solange Que nome Sol chora muito e diz Me solta Vamos conversar Lumiá Você está precisando de um psicólogo Abra a minha bolsa Agora Lumiá nesse momento Dá outro tapa em Sol E diz Quem manda sou eu Você está perdendo a noção do perigo, Sol Ela fica curiosa para saber o que tem na bolsa de Sol E abre E Sol diz Você está vendo um livro aí? Lumiá pega a bíblia e diz Aqui só tem um livro Que palhaçada é essa? Sol diz É isso mesmo É a bíblia Mas Eu sei que Se eu falasse que era a bíblia Você não ia pegar Então eu menti Mesmo sabendo que Isso é errado para uma crente E que eu posso ir para o inferno A iluminar Abre a bíblia Lumiá abre a bíblia E fica surpreendida Com um recírculo Que cai E diz Eu posso fechar já? Sol diz Lê Lê o que está escrito Lumiá fecha e diz Não só Eu não sou crente Eu acredito em Deus Mas eu não sou crente E nunca você Posso botar de novo dentro da sua bolsa? Não sei porque Eu estou fazendo pergunta Claro que eu posso E podia jogar na sua cara Essa bíblia Mas Não A mulher guarda E fica furiosa Com o Sol Ela diz Eu tive um filho Um filho Eu tenho um filho Obrigado.